Música Estamos de volta ao nosso programa de saúde hoje É que muita satisfação e orgulho temos aqui presentes Luiz Antônio Vieira de Carvalho Luiz, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje, no nosso programa Eu agradeço o seu convite, muito gentil, para participar do seu programa Que tem uma penetração muito boa na região E me sinto orgulhoso de poder apresentar resultados do nosso trabalho Bom, o Luiz Antônio Vieira de Carvalho, ele é matemático Vocês vão estranhar, mas por que eu convidei o matemático em um programa de saúde? Bom, inicialmente eu gostaria de um breve currículo Falar um breve, comentar algum sobre o currículo do professor Luiz Antônio Vieira de Carvalho Ele é Ph.D. em matemática pela Brown University, nos Estados Unidos, em 1978 Ele é livre docente da USP Especialista em equações diferenciais, funcionais e ordinárias Ele é professor titular aposentado da USP E atualmente ele é professor da nossa universidade na área de matemática No departamento de matemática Ele já orientou várias teses, doutorado na USP Tem vários trabalhos, é consultor de várias revistas importantes a nível mundial E tem mais de 40 trabalhos publicados em revistas internacionais E ele participa, é co-participante, de alguns livros que ele vai mostrar para nós Os outros livros internacionais E três deles é aplicações em matemática e ciência da visão Na última edição do Arquivos Brasileiros de Oftalmologia Que é uma das revistas mais importantes da América do Sul em oftalmologia O professor Luiz Antônio Vieira de Carvalho Ele teve uma co-participação, um trabalho importante Sobre um aparelho que tem a aplicação na oftalmologia Chamado topógrafo É por isso então que ele está aqui hoje Inicialmente, Luiz Antônio O que é um topógrafo de córnea? E qual a sua utilidade no campo da medicina e da oftalmologia? Bem, primeiro, com relação a sua observação Sobre a revista Que publicamos o artigo aí Você também publicou um artigo lá Nós já sabemos da sua posição científica Que também tem um excelente nível Agora, com relação ao topógrafo de córnea Eu diria para você o seguinte A ideia do topógrafo é muito antiga Tem mais de 100 anos E para a surpresa dos telespectadores Eu diria o seguinte Ele, na verdade, foi inventado por um médico português O primeiro nome dele, se não me engano, é Antônio Mas ele é conhecido pelo sobrenome Plácido Ele inventou um topógrafo de córnea em 1880 A ideia dele foi a seguinte Ele desenhou círculos concêntricos Em uma folha de, digamos, cartolina Esses círculos de uma certa espessura Na cor preta E ele iluminava essa cartolina E pedia para o paciente olhar para a cartolina E ele olhava a imagem refletida pela córnea Desses círculos Se tivesse algum defeito na córnea Alguma aberração O círculo não se refletiria mais como um círculo Mas como uma elipse Ou alguma deformação Da elipse ou do círculo E classificando essas deformações Ele conseguia Caracterizar qual era A aberração Que o paciente teria na córnea Só que isso aí demandava uma série de cálculos E ele levava muito tempo para fazer isso E a observação era demorada Porque não havia Olofotes desse tipo Para aumentar a luminosidade Da cartolina Para a reflexão ficar mais perceptível Então era um exame trabalhoso Então isso aí ficou praticamente Esquecido por muitos anos Até o advento da computação eletrônica Que se popularizou na década de 80 Com os pequenos computadores E aí então essa ideia foi Aperfeiçoada Criando-se programas de computação Que pudessem trabalhar essa imagem Agora a imagem também teve Um desenvolvimento grande Concerne a captação Justamente por causa das Câmeras de vídeo De televisão A CCD que chamam Que poderia Pode captar a imagem Refletida por esses discos E processá-las De forma digital De tal maneira que os Os softwares Os programas Podem dizer rapidamente Qual é o tipo de aberração Que o paciente tem Processando isso aí Luiz Antônio Só para os nossos amigos Terem ideia Estamos falando sobre a córnea A córnea é aquela porção Transparente que fica no olho E a gente está medindo O formato A topografia Dessa parte anterior do olho Que é a porção transparente Que é fundamental para a visão Muitas doenças Como astigmatismo Miopias Uma série de Hipermetropias Deformações da córnea Em si Elas são registradas Nesse aparelho Que você acabou de citar Que é o topógrafo E o que é o refratomo De Hartmann-Schack E qual a sua importância Comparada com o topógrafo de córnea Antônio? Pois é O topógrafo De córnea Como eu disse para você Ele capta a imagem refletida Pelos discos De plástico De plástico Então ele Ele Capta os defeitos Da córnea As aberrações Nas curvaturas Nas elevações Da córnea Ele capta esses defeitos Agora O sensor de Hartmann-Schack Ele tem um princípio diferente Ele analisa o olho Como um todo E não só a córnea Então o resultado final Do sensor De Hartmann-Schack É um defeito Da visão Do olho Que envolve Tamanho de olho Envolve Índices De refração De cristalino Uma porção De defeitos Que Ele capta todos eles E soma Todos esses defeitos Digamos E aí Do resultado Desses defeitos Desses defeitos O médico Vai usar A estratégia De corrigi-los Através Da correção Só da córnea Então Ele permite Que se faça Um diagnóstico Do olho Todo E que se faça Uma operação Uma ablação Da córnea Esse é o termo Correto Para corrigir O defeito Todo Não só o da curvatura Da córnea Porque o da curvatura Os defeitos De curvatura E de elevação Da córnea Estão sendo somados Com outros defeitos Que provavelmente Existem no olho Por exemplo A miopia Depende do tamanho Do olho A hipermetropia Também Né E há outros Outros Defeitos Da visão Que são Decorrentes De Defeitos Do cristalino E outras Coisas desse tipo Então Somando isso aí Ele vem com Um diagnóstico Para o médico Que diria O seguinte Olha Faça uma ablação Em tal local E uma outra ablação Em tal local Assim E dá as medidas Para o médico Poder corrigir Todos os defeitos Muitas vezes A ablação Que consertaria Uma certa elevação Da córnea Pode provocar Um outro Defeito Que não seria Percebido Antes Pelo topógrafo Da córnea Então Esse aparelho Então ele vem acrescentar Para Resumindo O que você acabou De dizer O olho Ele pode ser Miúpe Que é um olho Em tamanho maior Que o normal Ele pode ser menor Que o normal Que é o olho Hipermétrope Ou pode ter Uma curvatura Do olho Quer dizer A córnea Não ser arredondada Ser por exemplo Ovalada Então tem O chamado Astigmatismo Muitas vezes O astigmatismo Também pode ser Não só Da face anterior Da córnea Da face posterior Da córnea Como você acabou De citar Do cristalino E tudo isso Associado Provoca um defeito Da visão E esse aparelho Ele faz o diagnóstico Disso tudo E vai dar o cálculo Exato Para se fazer A cirurgia Não é bem assim? Exatamente E você participou Então De um trabalho Matemático No cálculo De um aparelho Inovador No Brasil Que está sendo lançado Agora Como você poderia dizer A sua participação Dentro desse contexto? Bem Aí Como eu disse Para você Desde o tempo Do Plácido A matemática Envolvida Era complicada Para se descrever O problema A aberração O que ocorre É o seguinte Se você pensar Na córnea Vamos falar Só da córnea Porque no fundo Vamos consertar As coisas Consertando a córnea A córnea Ela Tem a forma De uma Calota Não sei se você Se lembra Daquelas calotas Dos fuscas Antigos Aquelas calotas Digamos assim Uma meia laranja Casca de laranja Transparente Transparente Então isso aí É o que Os matemáticos Chamam de uma Superfície No R3 R3 É o nosso Espaço Tridimensional Aqui Tem largura Comprimento Altura E A teoria Das superfícies É uma teoria Relativamente Complicada Do ponto de vista De descrição Matemática Tem algumas Que são simples Da Da esfera Do elipsoide Etc Mas a córnea Não é bem Nenhuma dessas Coisas aí Ela É uma Ela tem Uma Uma Um shape Como é que chama Um contorno Um contorno Próprio dela Então Nós Precisaríamos Encontrar Uma forma De Descrever Matematicamente Essa superfície Da equações Que descreveriam Essa superfície De tal forma Que essa descrição Fosse maleável O suficiente Para Para se aplicar Para se aplicar Nos diferentes Contornos Dos Diferentes Pacientes Das diferentes Patologias Né Das diferentes Aberrações Alterando-se Determinados Parâmetros E poder Se Escrever Um Um programa Computacional Que levasse Tudo isso em conta Então foi aí Que Eu entrei Para Seus cálculos Matemáticos Para Chegar A uma Conclusão Sobre o aparelho Eu tenho pouco Tempo Luiz Como você Esse aparelho Está sendo desenvolvido Aonde? Esse aparelho Está sendo Desenvolvido Em São Carlos Em uma empresa Chamada Aitec Que Ele vai ser colocado A venda Em breve? Ele já está Em fase De Terminando Já A fase De Experimentação Dos protótipos Na Universidade Federal De São Paulo Escola Paulista De Medicina Onde Há Três Médicos Que Professores Da Da De oftalmologia Que estão Que fazem parte Do grupo O Dr. Paulo Schor Dr. Wallace Chamam E o Dr. Belfort Bom Luiz Para Para Finalizar Eu gostaria Bom Veja bem A participação Importante Que tem Um cientista Que está aqui Em Maringá Na nossa Universidade Luiz Antônio Vieira De Carvalho Participando De um projeto Tão importante Na elaboração De um aparelho Que vai ser Muito importante Na medicina Oftalmológica Nas cirurgias Reprativas Nas cirurgias Da miopia Da hipermetropia Do assigmatismo E com tecnologia Nacional Antes de finalizar Eu gostaria Que o professor Luiz Antônio Mostrasse Os livros Que ele tem Em co-participação Luiz Por favor Eu gostaria Que você mostrasse Para Para aquela câmera Por favor Esses são Os livros Que ele tem Em co-participação Em capítulos Importantes São livros Inclusive Internacionais Que falam Sobre As cirurgias As cirurgias Esse um deles Todos Ele é Em inglês E falam Sobre A topografia Corneana Fala sobre A presbiopia Que é a visão Vista cansada Para perto E o outro livro Ele fala sobre O LASIC Que é uma nova tecnologia A laser Que é utilizada Na correção Da miopia Da hipermetropia Do assigmatismo E até da vista cansada São aparelhos Que fazem Essa intervenção E ele tem A co-participação Nesses livros Tão importantes Luiz Antônio Você deverá voltar Aqui num futuro próximo Quero agradecer A tua participação Hoje Que conosco E ceder Gentilmente Ao nosso convite Ah sim Eu que novamente Agradeço O seu convite Porque Eu precisaria Também dizer Que A Universidade Estadual de Maringá Está participando Através Da minha pessoa Desse grupo De pesquisadores Um fato inédito No Brasil Que reúne Físicos Matemáticos Computólogos Engenheiros E médicos Isso é um caso Raríssimo No Brasil E é o caminho Para o desenvolvimento Da tecnologia Isso aí Só foi possível Com a Grande Participação Com a forte Participação Da FAPESP Que está Promovendo Esse tipo De atividade No Brasil Para que nós Possamos produzir Tecnologias Próprias Esse sensor Esse sensor Nesses processos Científicos Deveriam dar A tecnologia Está aí Temos pessoas Capacitadas Para desenvolvê-las O que falta É apoio Nosso Brasil Será um grande País A partir do momento Em que Essa tecnologia For desenvolvida Para nosso benefício Com nossa tecnologia Nacional Através Do apoio Governamental E de empresas Interessadas Em que Nosso país Alcance Um lugar Destaque No cenário Internacional Nós estamos Finalizando Esse bloco Lembrando Que no próximo Nós vamos Falar sobre Depressão Com o Psiquiatra Erneide Souza Nos aguarde Em breve Voltaremos Tchau Tchau